E agora vamos falar do projeto Juntas. Vamos conhecer agora algumas mães que foram acolhidas por esse projeto e que tiveram suas vidas transformadas. O nosso apresentador, o Ilker, foi lá e mostrou pra gente em detalhes todo esse projeto lindo e de superação dessas mães guerreiras. Vamos ver. E agora a gente vai conhecer a história de uma das mães de uma criança que é assistida pelo projeto. Estou aqui ao lado da Eduarda, que é mãe do Davi. Eduarda, conta pra gente a sua história e a história do seu filho. Meu nome é Eduarda, sou mãe do Davi Daniel. Ele é uma criança que tem parasia cerebral e transtorno de espectro autista. É uma criança prematura que nasceu de sete meses. A partir do nascimento da prematuridade, ele ficou dois meses na UTI. A partir daí que saiu da UTI, os médicos não me informaram nada. Saí como uma criança normal. A partir do acompanhamento com a pediata, que ela foi identificando. Mãe de primeira viagem, a gente não identifica muito as coisas. E ela foi percebendo que ele não estava desenvolvendo. Aí foi encaminhando, foi encaminhada pro CRE, onde foi o nosso primeiro porto seguro. A nossa porta de entrada de tratamento. Fiz o fono. A partir daí, eu fui conhecendo a pai. Depois de dois anos, ele foi diagnosticado com transtorno de espectro autista. Era uma criança muito nervosa, muito agressiva. E a partir daí, foi acompanhando o tratamento pra adequar. E com o caminhar de tratamento, fiz o fono em escola, foi onde a gente chegou até hoje. Eu falo assim que a caminhada é longa, mas a persistência é o que move a gente. Ver seu filho, ter a oportunidade de caminhar, de desenvolver. Pequenos gestos deles fazem a nossa vida melhor. O que a gente puder proporcionar a ele, já é uma vitória pra gente. Então, o momento do diagnóstico foi desafiador pra você. Como que foi pra vocês? Pra mim foi desafiador porque mãe aos 16 anos, a gente não tem suporte. É uma vida de preconceito, de desafios. Que a partir do diagnóstico que a gente recebe, a gente se vê sem mundo. O mundo caiu mesmo. E onde a gente vai procurar força em outras mães, que a gente tem muito. O que a gente move quem tem filhos especiais, encontra força em outras mães. Eu falo assim que é o nosso suporte. Então, pra você, o projeto Juntas faz toda a diferença. Como que você conheceu esse projeto e como que ele começou a fazer parte da sua vida e da vida do seu filho? Esse projeto eu conheci através da Lívia. A Lívia eu já conheço no começo da minha caminhada no Crê. E a partir daí a gente nunca perdeu o contato, a amizade. E aí ela me falou que tava no projeto com as outras meninas, pra criar uma associação. E essa associação chegou bem na hora certa. Porque é uma associação onde agrada os meninos. O último evento nosso teve o skate adaptado. Foi uma maravilha. O Davi, você vê seu filho numa inclusão de um sorriso, sendo inserido naquela ocasião, naquelas brincadeiras, você não tem noção. Acho que a maior felicidade da nossa vida é ver um sorriso no nosso filho e sendo proporcionado por pessoas que sabem o que é inclusão, de verdade. Porque a gente que tem físico com deficiência, a dificuldade nossa é inclusão. É incluir ele nas atividades, é incluir ele em projetos, igual as meninas fizeram no Parque Famboiano Shopping, que tem o balanço agora pro cadeirante. Então, assim, através da associação, através das meninas, a gente pôde proporcionar brincadeiras de chegar no local e ter espaço pra eles. A gente não ficar excluída. Como que é pra você hoje, imagino que você não imaginava que isso seria possível, como que é pra você hoje ver seu filho andando de skate, por exemplo? Ah, é um sonho. É um sonho realizado. Eu falo que eu sou vitoriosa. Acho que nessa caminhada eu não pensei em chegar onde eu ia chegar. E eu falo por mim e pelo Davi, a gente é vitorioso. A gente venceu. A caminhada ainda é longa, mas a gente venceu. Pelo menos da metade, a gente já tá vencido. Eu vou conhecer uma outra mãe que também dedica muito a sua vida ao cuidado com o filho. Agora quem vai falar comigo é a Juliana. Juliana, que é mãe do Eduardo, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Juliana, como que é pra você o trabalho feito pelo Projeto Juntas? Como que é pra você ter o contato com outras mães que passam por situações semelhantes a que você enfrenta? Ah, eu creio que é uma maravilha, né? Primeiro que o projeto veio pra acrescentar pra nós, né? Primeiro para as crianças, porque o projeto, ele consegue colocar atividades, incluir atividades que normalmente nossas crianças não conseguem fazer nos lugares normais. Então, veio pra somar mesmo na minha vida e na vida do meu filho, né? Pra nós mães também tem o nosso convívio, porque querendo ou não, a hora que a gente tá participando das coisas com as crianças, nós mães também estamos ali deixando um pouquinho os nossos problemas diários, né? Pra estar interagindo uma com a outra. Certo. E qual que é o diagnóstico do Eduardo? Do Eduardo é paralisia cerebral. Ele nasceu apenas com seis meses. Então, pra ele também é um diferencial. É importante ter esse contato com outras crianças, que também são pessoas com deficiência. Então, você percebe nele uma mudança de comportamento, uma melhora no dia a dia, na vida dele, ao ter esse contato com outras crianças? Isso. Eu acredito, sim, que quando ele tá num ambiente que ele consegue ver que tem um outro ser ali, do mesmo jeitinho com ele, das mesmas dificuldades que ele, ele consegue ficar mais tranquilo, mais calmo, sabe? Então, assim, isso é muito bom também pra vida diária dele, né? E a mãe? Muitas vezes a gente fala muito sobre a história do filho, é algo que a gente precisa, assim, mencionar, claro, mas a mãe também enfrenta uma barra, né? Como que é pra você e qual que é a importância desse apoio pra você, do apoio de outras mães? Eu acredito que é mais o apoio psicológico, porque nós mães, nós, assim, não escolhemos viver essa realidade. Foi Deus quem nos deu essa missão pra cumprir aqui, creio eu nisso, né? Então, assim, a gente enfrenta muito preconceito, a gente enfrenta muitos olhares, né, tortos com muito preconceito, então, quando a gente se reúne, a gente esquece um pouco dessas coisas ruins que acontecem na vida da gente, né, de todos os problemas que a gente passa diariamente, então, pra gente é ótimo, né, essa convivência. Juliana, então, agradeço muito a você por compartilhar um pouco com a gente da sua história e também a história do seu filho Eduardo, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Ó, mas não para por aqui não, viu? A gente vai conhecer mais histórias de mães supermães, viu? Que dedicam sua vida ao cuidado dos seus filhos e que fazem parte dessa grande rede de apoio que já se mostrou muito importante, né? Quem vai falar comigo agora é a Eliane. Bom dia pra você, Eliane, que é mãe do Pedro. Sim, mãe do Pedrinho. Eliane, conta um pouco da sua história. Primeiro, qual que é o diagnóstico do Pedro? O que que aconteceu? Então, o Pedrinho foi um TCE seguido de uma parada cajorespiratória, né? Ele teve uma queda e essa parada, né, faltou o oxigênio no cérebro, né? Então, desde então, ele ficou sem andar e sem falar. Certo. E como que é pra você encontrar uma rede de apoio como essa que a gente tá apresentando aqui hoje? Gente, olha, é gratificante. Não deixar de acreditar, né? Igual os pedidos que o Pedrinho fez, que ele escreveu, foi voltar a andar de skate, que era andar de skate, né? Então, a gente conheceu o projeto das meninas e veio, né, esse apoio e é onde hoje ele tá aqui andando de skate, gente. Então, só pra gente explicar pra quem tá em casa, o Pedro não nasceu com deficiência? Não, não. Foi em setembro de 2017. Foi um acidente. E aí, você imaginou que ele poderia voltar a fazer o que ele gostava, que é andar de skate? Nunca desacreditei que ele poderia. Sim. O coração de mãe sempre soube que era possível. Sim, com certeza. E ele vai, ele vai além, não é, Pedro? E fazer parte desse projeto aqui, dessa união de mulheres que enfrentam situações semelhantes, faz a diferença pra você? Até que ponto isso te ajuda? Com certeza. Pra mim e pra todas as mães de crianças atípicas, né? Era um mundo fechado pra muitos, com certeza, né? Quando eu conheci elas, que eu não imaginava que o Pedrinho poderia voltar a andar de skate, porque eu não consigo pegar o pai tão pouco e tudo, né? Colocar ele em cima do skate, né? Teve essa oportunidade. E olha só, andar de skate. E não é só o skate, né? Tem várias ajudas ali. Procura um saber. Então faz a diferença na sua vida. Você aprendeu muito e aprende muito com ela e também com o Pedro? Com certeza. O que que você aprende? Minha vida mudou totalmente, né? É acolher, acolher outras mães, né? Ontem mesmo eu tava conversando com a Paula, né? Eu queria poder fazer mais, sabe? Mas a gente pode tentar acolher outras mães que tanto necessitam, gente. Com certeza. Uma palavra, uma palavra já ajuda muito. Não precisa de tanto. Não, não. Acolhedor é a palavra. Olha, eu interrompi aqui rapidinho a aula da Emanuela, porque eu quero falar com o professor Dereck, pra ele explicar pra gente um pouco mais sobre como que funciona esse equipamento, hein, professor? Esse equipamento é um skate adaptado, chama a famosa gaiola pra skate. Quem fabrica ela é um profissional de skate que fabricou pra filha dele, o nome dele é Ricardo Porva, a filha chama Iris. Ela tem atrofia muscular espinhal. Aí ele montou essa gaiola pra ela. E essa gaiola ficou muito famosa e tem muitos projetos usando. Foi onde o projeto Juntas resolveu adquirir esse equipamento. E nós, como escola de skate, trabalhamos juntos e resolvemos ajudar na monitoria das aulas de skate pra criança com deficiência. Legal. Então a mesma gaiola, ela pode ser usada por várias crianças de várias idades e várias estaturas, né? Sim, ela é regulável. Dá pra ela aumentar. Já, já a gente vai colocar o Pedro, que é adulto aqui também. Legal. E como que é pra você fazer parte de um trabalho como esse, de um trabalho que promove a inclusão? A gente vê que aqui tem crianças com e sem deficiência, todo mundo fazendo aula. Como que é pra você dar conta desse trabalho? Como que é pra você fazer parte de tudo isso? É muito gratificante esse trabalho. É de arrepiar. Realmente transforma vidas, né? Inclusão é o caminho da educação, com certeza. É, Wilker, deixa só pras crianças, viu, fazer isso. Eu não quero ver você caindo, não. Parabéns pra essas mães guerreiras que fizeram essa iniciativa tão linda.